Fiz preces secretas aos deuses pelo seu corpo Todos os dias O entardecer da sacada do passo Refiz milimetricamente todos os nossos passos Cada centímetro do teu corpo em outros Falei as mesmas coisas enquanto fudia Reinvetei o cheiro do teu sexo Destruí tua bondade nas maiúsculas noites do Recife Corrompi o desejo dos homens em sua pureza um escarro E bebi da fonte da água sagrada Ovos germinaram em meu ventre como uma serpente ancestral O abandono foi o meu oráculo Suei esse desejo como febre desatinada Incontáveis dias Matei nossos filhos Tentei te reescrever Já que não consegui te desacender Fiz preces secretas aos deuses Todos os dias Dentro do teu corpo Dentro do teu corpo eu te devoro Como um demônio no deserto Criança Criança mítica Pelos teus caminhos Criança mítica Como olhos de gente E mãos e línguas como línguas de gente E dentes como dentes de gente E mentiras como mentiras de gente E se reproduzirão num palíndromo Circular, infinito, e falos e úteros, como úteros de gente, sem recordação do nosso amor, perplexos, com suas bocas abertas para a noite, repetindo um canto secular, desejo nos segue, nos guie, nos proteja até o fim dos tempos. Música Música Fazer uma macumba pra te amarrar, maldito, eu vou fazer, eu vou fazer Te desejo uma vida, de desilusão, não desejo um apago, nem um perdão. Música E que seja feliz, com quem encontrar, mas nunca mais volte aqui, profane o meu lar. Música 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 De você, demoníaca Já te irá viborar Chega de lágrimas Eu vou meter o pé na estrada Me livrar de você Na sua cara, 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 cara Chega de lágrimas Me livrar de você De você, demoníaca Sátira Vibora Uh, 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 uh Uh, 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 uh Chega de lágrimas Eu vou meter o pé na estrada Me livrar de você Da sua cara Chega de lágrimas Eu vou meter o pé na estrada 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 Eu vou meter o pé no Eu vou meter o pé na estrada Pesado, fui eu Quis me culpar, te desistei Vai ver, fui eu Quis esperar pelo momento em tua vez Me profanou, me incendiou, pediu adeus Com toda a força que o meu corpo fosse teu Me consolou, justificou, disse sou teu Me carregou nos braços E então se escondeu Por trás de outro rapaz De outro romance Matando a falta de amor Com mais um aparelho Pra você restou a vida que escolheu Mas pra mim só a voz que Deus me deu Pra você restou a vida que escolheu Mas pra mim só a voz que Deus me deu Mas se eu valho mais Que outro rapaz Que esse romance Dê ao nosso amor Um aceito, uma chance Dê ao nosso amor 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 Dê ao meu amor Dê ao nosso amor Dê ao nosso amor Quem protege é o meu Meu orixá, meu orixá Dê a nossa cor, nossa cor Dê a nossa cor, nossa cor Dê a nossa cor, nossa cor Dê a nossa cor Nossa cor, nossa chance Nossa amor, nossa amor Nossa amor, nossa amor, nossa amor Nossa cor Nossa cor, nossa amor 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 Nossa cor 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 amor Legenda Adriana Zanotto 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 E agora eu quero ver Pensa em mim Quando você saiu Até você Pensa em mim Agora eu quero ver Garçom E agora eu quero ver E pra matar a tristeza E agora eu quero ver Saiba que o meu Me deite noção Agora eu quero ver Saiba que o meu Me deite no chão E agora eu quero ver Que vida Se não dá E agora eu quero ver Nego Recife E agora eu quero ver E agora eu quero ver E eu quero ver E agora eu quero ver Vivendo E agora eu quero ver 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 Azul O meu mar, tudo é azul e meu amor, azuleiro Azul claro, azul claro, azul claro Azul claro, azul claro, azul claro Olha o mundo Olha o mundo A televisão, o coração e o dia, o dia é azul, o dia Azul claro, azul claro, azul claro Azul claro, azul claro, azul claro O mundo é azul quando o resto do espaço A televisão é azul daquele prédio lá distante O céu, o mar, tudo é azul e meu amor, azuleiro Azul claro, azul claro, azul claro 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 Tchau, tchau, tchau Olha o mundo Olha o mundo O mundo Isa! Eu já sinto um calor de amor De amor Quando você chega aqui Eu já sinto um calor de amor De amor Quando você chega aqui Eu sou uma pessoa Eu menti Pra você Eu sou Uma pessoa Eu menti Pra você Você não podia esperar Ouvir uma mentira de mim Que pena Eu não sou O que você quer De mim Eu sou Uma pessoa Eu menti Pra você Eu sou Uma pessoa Eu menti Pra você Você não podia esperar Ouvir uma mentira de mim Que pena Eu sou O que você quer De mim Se você tiver que escolher Entre você e o seu amor Você escolhe quem? Você escolhe quem? Se você tiver que escolher Entre você e o seu amor Yala 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 Jesus Mas eu tenho ainda um grande amor pra te dar Quero saber se você aceita ele como for My love Yala 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 Eu sou Uma pessoa Amada E eu menti Pra você Eu sou Uma pessoa Amada E eu menti Pra você Você não podia esperar Ouvir uma mentira de mim Que pena Eu não sou O que você quer De mim Se você tiver que escolher Entre você e o seu amor Você escolhe quem? Você escolhe quem? Se você tiver que escolher Entre você e o seu amor Yala 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 De Jesus Mas eu tenho ainda um grande amor pra te dar Quero saber se você aceita ele como for Ouvir uma mentira de mim E o seu amor E o seu amor Ouvir uma mentira de mim A mentira de mim E o seu amor Boa noite mesmo Mulher, a tua apatia te mata Não queira de graça O que nem você dá pra você, mulher Tua apatia te mata Não queira de graça O que nem você dá pra você, mulher Hoje eu não quero falar de beleza Ouvir você me chamar de princesa Eu sou um monstro Eu sou um monstro Eu sou um monstro Eu sou um monstro Eu sou monstro É, tua apatia te mata Não queira de graça O que nem você dá pra você, filha negra Sua patrinha não mata O que você vai fazer Vai dizer o que vai acontecer com você Hoje eu não quero falar de beleza Ou de você me chamar de princesa Eu sou um monstro 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 O que você vai fazer Vai dizer O que vai acontecer com você Eu sou um monstro Eu sou um monstro Eu sou um monstro Eu sou um monstro Tenho tentado te esquecer No fim da tarde Uma paixão No fim da noite Uma ilusão No fim de tudo A solidão Eu sou um monstro Eu sou um monstro Abandonada Abandonada por você Apaixonada por você Apaixonada por você Apaixonada por você Perder o vento te levar Mas tenho estrelas pra sonhar E ainda te espero Todo dia Perder o vento te levar Leva com você Toda essa saudade Nem sei mais de mim Onde vou assim Fugindo da verdade Abandonada por você Apaixonada por você Em outro porto ou outro cais Sobrevivendo aos cinturais Essa paixão ainda me guiar Abandonada por você Apaixonada por você Eu deixei o vento te levar Mas tenho estrelas pra sonhar E ainda te espero Todo dia Eu deixei o vento te levar Quando o batuque tem um toque Tem o som da minha voz Vermelho, vermelhaço Vermelhoso, vermelhante Vermelhão O velho comunista se aliançou Ao rubro do robô do meu amor O brilho do meu canto Eu tenho tão a expressão da minha cor Meu coração, meu coração A vermelha De vermelho vive o coração Tudo é garantido quando a rola avermelhar Tudo é garantido após o sol vermelhecer Vermelhou o currar A ideologia do fogo agora Bebelhou Bebelhou A paixão O fogo de artifício da vitória Bebelhou Bebelhou O currar A ideologia do fogo agora Bebelhou 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 A paixão O fogo de artifício da vitória Bebelhou A cor do meu batuque tem um toque Tem um som da minha voz Que cor? Que cor? Vermelho Vermelhado Vermelhoso 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 O velho comunista se aliançou Ao rumo do robô do meu amor O brilho do meu canto tem um tom É a expressão da minha cor A cor do meu batuque tem um tom É a cor da minha voz Vermelho Vermelhado Vermelhoso Vermelhoso Vermelhante Vermelhão O velho comunista se aliançou Ao rumo do robô do meu amor Vermelhoso O brilho do meu canto tem um tom É a expressão da minha cor Meu coração Vermelhoso 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 Muito obrigado, papai Obrigada, Recife Papai! Dizem que fugi Por te querer demais Como quero tantas outras Todas sempre iguais Dizem por aí Que meu cabelo de rapaz E o meu olhar de homem Mas eu faço muito mais Vejo as meninas Tudo me fascina Corto os carnavais Pulo na piscina Assumo mandinga As coisas vão de paz Bebo leite quente Do amor da gente Nada me satisfaz Digo que te amo Ainda esse olho Espere um pouco mais E no entanto Me assumo, me jogo Me arrisco de fato Maldizem meu nome Maldizem meu nome Dizem que fugi Até pra nunca mais Mas voltei sorridente Cantei até demais Dizem por aí que ando com álcool a me envenenar Mas é que existem coisas aqui em mim Que preciso matar Eu quero vir! Vejo as meninas, tudo me fascina Acordo buscar navais Pulo na piscina, faço me mantido As coisas banditais Fumo a noite inteira com as minhas negas Gatas sensacionais A vizinha se beira, cada brincadeira Me chamam satanás E no entanto me assumo, me jogo Me arrisco de fato Maldizem meu nome A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia Quem eu amo veio me ver Vem! Digo que te amo Ainda esse ano Espere um pouco mais Digo que te amo Ainda esse ano Espere um pouco mais Te amo de verdade Até duas de a tarde Procurei outro rapaz Digo que te amo Ainda esse ano Espere um pouco mais Digo que te amo, ainda esse ano, espero um pouco mais E no entanto me assumo, me jogo, me arrisco de fato Ao dizer meu nome Boato Boato Rock! Não vá Embora Voando Pra lá Fechar A porta Agora Sou eu que tô aqui Meu amor Não vá embora por favor Que a vida já me ensinou Que vale mais a resistência Tenha fé Aonde você for eu vou Pra apagar A minha crise de carência Sempre De cima Você Vai lá Fechar A porta Agora Sou eu que tô aqui O tempo Às vezes Demora A passar Deixar Deixar Não chorar Agora Sou eu que tô aqui Meu amor Não vá embora por favor Que a vida já me ensinou Que vale mais a resistência Tenha fé Aonde você for eu vou Pra apagar A minha crise de carência Meu amor Não vá embora por favor Não vá embora por favor Que a vida já me ensinou Que vale mais a resistência Tenha fé Aonde você for eu vou Pra apagar A minha crise de carência No baixo João Nascida Nos violões Rafael Sao Nos teclados Arthur Tantas Na bateria Eduardo Guerra Na percussão Tiago Duarte No trombone Minha querida Neres Rodrigues No trompete Alan Amazon Na guitarra O meu companheiro De todas as horas Felipe Rodrigues Na produção Minha heroína De todas as horas É Erika Colasso Meu nome é Johnny Hooker Muito boa noite Muito obrigado Meu amor Meu amor Não vá embora por favor Que a vida já me ensinou Que vale mais a resistência Tenha fé Aonde você for eu vou Pra aflacar A minha crise de carência 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 Volta 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 Obrigado.